O conjunto solução da inequação no universo dos números naturais Vou até marcar aqui Dois números naturais É Naturais seria o zero mais os positivos 1, 2, 3, 4 Então não é qualquer número Tem que ser os números o que? Naturais Vamos lá pessoal Para montar uma inequação Primeira coisa a gente tem que entender o contexto O que ele está perguntando para a gente aqui? Quais os valores de x Que tornam essa equação Menor do que zero Então repetindo O que ele está perguntando para a gente? Quais os valores de x Que tornam essa equação Menor Do que zero Beleza? É isso que ele está perguntando para a gente Menor do que zero É positivo ou negativo? Negativo Não é isso? Então ele quer saber os valores de x Que tornam essa equação Menor do que zero Beleza? Aí pessoal Existe uma regrinha Eu falo que é uma receitinha de bolo Para você não errar Patenteamos aqui no MPP Como macete dos três R's Tá? Vou colocar aqui Macete Macete Dos Três R's O que seria esse macete dos três R's Pessoal? Ó São os passos que você vai seguir Primeiro passo Achar Ajaízes Ajaízes Segundo passo Colocar Na reta Numérica Terceiro passo Aplicar A regra Dois Sinais Tá? É o macete dos três R's Tá? Primeiro passo Achar Ajaízes Colocar Na reta Numérica E terceiro passo Aplicar A regra Dos sinais Então vamos lá pessoal Pegando aqui As etapas Primeiro passo É achar Ajaízes Qual é a equação? A equação Seria essa daqui X2 Menos 6X Mais 8 Essa seria a minha equação Onde temos aqui O A O B E o C O A vale menos 1 O B Menos 6 E o C vale 8 Aí a gente vai aplicar o macete Da soma e produto Pra achar as raízes Tá? Só que a soma e o produto Achamos Sem utilizar a fórmula Quem é a soma pessoal? A soma É sempre o oposto do B Tá? A soma da Ajaízes Tá? É só você verificar a equação Ela tem que estar nesse formato Tá? O coeficiente do X ao quadrado Sendo igual a 1 Sempre que o coeficiente do X ao quadrado For igual a 1 Tá? A soma da Ajaízes É sempre o oposto do B Então se o B é menos 6 A soma Será 6 Olha como fica mais fácil Mais rápido E o produto? O produto é sempre igual ao C Tá? Então o produto vai ser 8 Então vamos lá pessoal Quais seriam as raízes? Já coloca aí no bate-papo Dois números que somados D6 E multiplicados D8 Já coloca aí pra mim Dois números Que somados D6 E multiplicados D8 Quais seriam esses números pessoal? Somados Seis E multiplicados D8 Coloca aí no bate-papo Pra eu dar uma olhada O pessoal já tá aí Interagindo aí Já olhei aqui No outro retorno Já chegou É isso aí 4 e 2 Maravilha Então as raízes seriam 2 E 4 Correto? Então Primeiro passo Eu já fiz Que é achar as raízes Agora eu vou colocar Essas raízes Na reta numérica Vou fazer aqui Uma reta numérica E vou colocar As raízes Aberto Vai ser aberto Porque não é menor ou igual Então vai ser aberto Em 2 E aberto Em 4 E o último passo Eu vou aplicar A regra dos sinais A regra dos sinais Ela tem como base O sinal do A O sinal do A Pessoal Coloca aí pra mim O sinal do A Ele é positivo Ou negativo? Vamos lá Coloca aí pra mim No bate-papo O sinal do A Ó A regra dos sinais Ela terá como base O sinal do A Pergunto O sinal do A É positivo? O sinal do A É positivo ou negativo? Coloca aí pra mim O sinal do A É positivo ou negativo? Opa Positivo Acabou É o que eu queria O sinal do A Ele é o que? Positivo Aí pessoal O que você vai fazer? O sinal do A É positivo Colocar aqui bonitinho O sinal do A É positivo Aí você vai intercalar É uma regra Tem que ser exatamente Desse jeito Você vai intercalar Da direita pra esquerda Tá? Ó Positivo, não é isso? Aí você vai intercalando Positivo Negativo E positivo Aí num passe de mágica Você vai achar a resposta Você vai voltar lá na inequação E vai olhar Ele quer os valores de X Que tornam A equação negativa Aonde está o sinal negativo? Pessoal Ó Tornam a equação negativa Menor que zero Aonde está? Aonde estão esses valores? Negativos Esses valores negativos Estão entre 2 e 4 Como ele quer um número natural Qual é o único número natural Que está entre 2 e 4? Pessoal Coloca aí no bate-papo pra mim Qual é o único número Natural Que está entre 2 e 4? Vamos lá Vai ser o conjunto solução Qual é o único número Que está entre 2 e 4? E aí, pessoal? Beleza O conjunto solução está aqui Está entre 2 e 4 Qual é o único número natural Que está entre 2 e 4? É o 3 É isso aí Olha como é mais fácil É exatamente isso O 3 Beleza? Então, pessoal Essa é a regrinha Esse é o macete Dos 3 R Achar já ísis Colocar na reta E aplicar a regrinha Dos sinais Beleza? Vamos lá Marcar o V da vitória Gabarito Letra Charlie